Falar em comunidade, vou chamar agora a repórter Aline Aragão, que desde a semana passada está lá naquela área da antiga Clínica Santa Maria, que fica no bairro Siqueira Campos, ali na Zona Oeste. Há um tempão, algumas famílias estão morando lá. Na semana passada, a Defesa Civil foi lá e alertou que aquele lugar corre perigo, entregou um ofício e colocou também, segundo a Prefeitura, a disposição, um galpão. As famílias não querem muito ir para o galpão, estão resistentes, a gente tem acompanhado esse caso ouvindo as famílias, ouvindo a Defensoria Pública, ouvindo a Prefeitura e Aline Aragão está de novo lá, na janela da informação aqui com o RM. Aline, com você, como é que está a situação hoje aí, segunda-feira, início da semana? As famílias vão ou não vão para o galpão? O que elas querem, o que elas dizem, o que diz também a Defensoria Pública e a Prefeitura de Aracaju. Com você, Aline. Isso mesmo, Ricardo. A gente continua acompanhando esse impasse, como você falou, desde a semana passada, mas a situação aqui é a mesma. Semana passada eu fiz uma pergunta, você gostou, e eu vou repetir para eles, ó. Vocês querem ir para o galpão? Não! Então, a resposta é essa, só lembrando, essa ocupação existe desde 2014, atualmente são 125 famílias, Ricardo, mas se a gente colocar esse número, são quase 300 pessoas, eu chamo atenção para o número de crianças, são mais de 100 crianças vivendo aqui em situação precária. Mas, eles me disseram aqui que preferem permanecer aqui, não querem ir para o galpão, porque acreditam que lá a situação é bem pior. Eu vou chamar o seu Miguel, o seu Antônio Miguel, que é coordenador aqui do movimento, hoje cedo ele esteve lá na prefeitura conversando com alguém da secretaria, ele vai me dizer quem. E o que aconteceu nessa conversa? O que foi passado para o senhor, seu Miguel? Boa tarde. É, boa tarde. É, o que passaram por mim nessa conversa hoje com a prefeitura é o seguinte, é que no momento eles só têm só o galpão à nossa disposição, porque eles não estão em condições de, a prefeitura não tem condições de pagar auxílio moradia, né? Então, eles queriam fechar acordo comigo, eu pedi para eles que eu não posso, não podia fechar acordo com eles sem que não fizessem a assembleia com os moradores, né? E logo cedo, Ricardo, a gente acompanhou essa assembleia, eu estou aqui desde o comecinho da manhã e eu queria que o senhor falasse agora, eles já disseram aqui, mas eu quero que o senhor repita o que foi decidido nessa assembleia aqui de hoje. É, o que foi decidido nessa assembleia é que ninguém quer ir para o galpão, né? Querem auxílio moradia, né? Então, a gente já está entre o defensor público e a representante do movimento, doutora... Doutora Isa? Doutora do movimento, a representante do movimento Sem Terra, que está aqui presente também, movimento Sem Teto. O movimento Sem Teto está aqui presente, então, junto com o defensor público e a representante do movimento, já está marcando uma... tentando marcar uma reunião com o prefeito daqui o mais... o mais tarde até quarta-feira, né? Se caso isso não for acatado, essa reunião com o prefeito, então a gente vai sentar e vamos discutir outras maneiras da gente reagir. Senhor Miguel, vou agradecer a sua participação e caminhar para cá para falar com o major Silvio Prado, ele que é coordenador-geral da Defesa Municipal, Defesa Civil Municipal. Por aqui também está o secretário adjunto, o Od... perdão, Valdios... Valdios Mar Vieira. Olha lá, o Sérgio está mostrando ele agora, me desculpa aí ter errado o nome do senhor, se der tempo a gente conversa também, mas eu queria conversar com o major Prado, para que ele explicasse essa situação, porque foi a Defesa Civil que apresentou esse alerta, que disse que as famílias precisam deixar o local por risco de ameaça dessa estrutura. O que a Defesa Civil identificou no local, major? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa edificação tem 34 anos de idade, e na época que ela foi concebida, ela foi construída em um estilo de construção de alvenaria estrutural. Esse tipo de construção, as paredes servem como elemento de sustentação da edificação. Verificamos em loco que várias paredes dessa edificação foram retiradas pelos moradores para fazerem outros compartimentos, o que já diminui a instabilidade da estrutura. Somado a isso, nós temos infiltrações em lajes, trincas e rachaduras em vigas e pilares. Também temos fiações elétricas expostas, porque toda a demanda de carga elétrica daqui é por gambiarra, associado também à alta carga combustível dos móveis e colchões que nós temos aqui na edificação. Então, somado todos esses elementos, a Defesa Civil resolveu interditar a edificação e fazer a evacuação dessas pessoas para que elas não fiquem expostas a todo esse risco. É um risco real, um risco que existe e foi encontrado aqui, foi identificado pela Defesa Civil. A Defesa Civil chegou a conversar com essas pessoas que moram aqui e alertando sobre esse risco. Exatamente, fizemos uma palestra e evidenciamos todas essas situações de patologias e situações de risco que eles estão sujeitos. notificamos todos os moradores por escrito desse risco a que eles estão sujeitos, tanto com o termo de notificação como no termo de interdição. Notificamos o proprietário também sobre a interdição que nós estamos fazendo aqui com o intuito apenas de salvaguardar a vida dessas pessoas. Só para que a gente entenda, no momento não tem uma determinação para que essas pessoas saiam daqui. É um alerta, eles devem sair voluntariamente. É isso que tem no momento. Exatamente, conscientizando as pessoas sobre o risco para que elas saiam voluntariamente. Para isso, a Prefeitura está dando o apoio de transporte e o galpão, que é um local seguro, para que temporariamente essas pessoas não fiquem expostas a todo esse risco. Mas eu agradeço a sua participação e vou passar aqui, pedir licença, para conversar rapidinho com o secretário de Junto. Chega para cá, secretário, porque as pessoas aqui questionam que o que a Prefeitura disponibilizou para elas, para essas famílias, é um galpão. E a gente sabe muito bem, a gente já acompanhou outras ocupações que foram colocadas em galpão. Eu conversei hoje cedo também com a Defensoria Pública. E não é o melhor ambiente, mas no momento é o que a Prefeitura tem para oferecer. De fato. Como o Major colocou, a situação aqui é uma situação específica ligada aos problemas de estrutura. E nesse momento, o emergencial é o que se consegue para alocar as pessoas de imediato. Porque nós estamos falando de algo que é emergencial, de algo que é para já. Então, com as chuvas da semana passada, a Prefeitura decidiu, a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social, que dão o suporte, procurar a população. Fomos nós que viemos até aqui na última quinta-feira, fomos nós que alertamos dos riscos e automaticamente disponibilizamos para que naquele dia eles já pudessem se deslocar, para não correr o risco. Porque as chuvas, apesar das previsões meteorológicas, a gente sabe que há uma instabilidade e ela pode acontecer a qualquer momento e os riscos são maiores. Por isso mesmo que, de imediato, a opção foi colocar um local à disposição, transportes também. E na reunião que nós tivemos hoje, o que nós colocamos para o grupo que esteve na Prefeitura foi, mesmo aquelas pessoas que já tinham sinalizado na quinta-feira passada, que eventualmente tivesse a casa de um familiar, de um parente, mesmo que fosse no interior, nós já colocaremos à disposição os meios de transporte para esse deslocamento. E foi isso que ficou definido hoje pela manhã, que eles realmente se reuniriam durante o dia, que fariam uma listagem para a gente, para ver aqueles que teriam condição de deslocamento e depois diria quais seriam as condições efetivas que eles gostariam que nós pudéssemos propiciar. E nós, enquanto Prefeitura, enquanto Secretaria da Assistência Social, nos colocamos plenamente à disposição para ouvi-los e para poder atender na medida do possível. Como o senhor falou, então, o impasse continua, uma pequena minoria aceita, concorda em sair daqui, mas a grande maioria quer ficar, não aceita ir para um galpão. Na semana passada, na sexta-feira, a gestão chegou a divulgar uma nota, viu, Ricardo, informando que tem já o cadastro dessas 125 famílias. Essas 125 famílias já foram cadastradas, porém, a concessão aí do benefício do auxílio moradia ainda estava em análise. E aí não há uma previsão de quando, porque eles disseram, se tiver o auxílio moradia, tudo bem, a gente sai daqui. Mas não tem essa previsão ainda. Não, porque as questões relacionadas ao auxílio moradia, a própria legislação que regulam o auxílio moradia, ela vai para além dessa situação emergencial. O que nós estamos dizendo é, se existe uma interdição da defesa civil, nós precisamos, enquanto município, propiciar a ação imediata. Porque o que a gente está dizendo é que os prédios, eles correm risco imediato. E para esse risco imediato, está à disposição um local que garanta segurança para que essas famílias se desloquem. Por enquanto, a gente tem uma saída voluntária. Existe o alerta, foi feito o alerta, a defesa civil, a secretaria também esteve aqui e pede que eles saiam voluntariamente. Mas pode ter uma ação judicial forçando essa saída? É, na verdade, a gente, desde o primeiro momento que estivemos aqui, deixamos bem claro. Isso aqui não é uma ação de reintegração de posse. Não existe uma ação judicial. É uma ação preventiva, né? Então, essas questões judiciais, é um outro tipo de trâmite. Nesse caso, é uma ação preventiva em virtude dos riscos de usabilidade do prédio. Não tem nada a ver com os processos anteriores que, eventualmente, eles tenham com o proprietário, com a questão de reintegração de posse. Não é nesse sentido que nós estamos colocando é. A defesa civil identificou um risco e a prefeitura se coloca à disposição para um acolhimento emergencial. Secretário, quero agradecer também a sua participação, a atenção aqui conosco. Agradecer a todos que estiveram aqui, o senhor Miguel, também o major Sílvio. E é isso, Ricardo. A gente continua acompanhando esse PASC, pelo visto, continua. Obrigado, Aline Aragão. Venha para cá. Você tem acompanhado isso desde a semana passada, um assunto importante sobre habitação. As famílias agora querem uma reunião com o prefeito Edivaldo Nogueira, até pelo menos quinta-feira. Se, por acaso, a prefeitura de Aracaju e as famílias quiserem intermediação da TV Atalaia, nós iremos para que esse passe possa ser resolvido. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim. Ricardo, mas muitas dessas pessoas têm casas. Nós procuramos a prefeitura, a prefeitura disse que não, que fez o cadastramento de todas as famílias que moram ali nessa antiga Casa de Saúde Santa Maria. Diz que todas que estão ali realmente precisam de habitação, segundo a prefeitura. Por isso que a gente tem acompanhado este caso e vai continuar com a Aline Aragão, com a reportagem, com o jornalismo aqui da TV Atalaia, aqui no Balanço Geral.